Essa música aqui tem uma dancinha Eu quero tchu, eu quero já Eu quero tchu, 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 tchu Vambora, minha banda! É card 9 pra você! E só brincando, vai! Eu cheguei na balada doidinho pra militar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar A menina me chamou, disse faz o tchu, tchu, tchu Perguntei o que era isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Tocantins já bombou Uma flecha as mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchu, 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 tchu E o outro inteiro vai cantar Eu quero tchu, eu quero tchar Eu quero tchu, tcha, tchu, 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 tchu E eu quero tchu, eu quero tchar Eu cheguei na balada doidinho pra militar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma gatinha me chamou, disse faz um tia-tia-tia Perguntei o que era isso, ele disse pode me ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas, curtiu, em Tocantins já bombou No Nordeste as minas faz E então faz o tia-tia-tia, o Brasil inteiro vai cantar Todo mundo, vai! Eu quero tia, eu quero tia Eu quero tia, 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 tia Eu quero tia, eu quero tia, eu quero tia, tia, baixou, 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 baixou Tem mulher solteira aqui hoje no armazém? Tem mulher solteira? As solteiras, as solteiras comigo, velho, vá! Eu quero tia, eu quero tia, 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 tia Eu quero tchau, eu quero tchau, 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 vambora minha banda É Carte 9 pra você